Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está com vocês, novamente sou eu, o Teacher Luiza. Hoje nós vamos ter uma aula de inglês. Então nós vamos realmente partir diretamente para as aulas para que vocês possam aprender. Lembrando que, uma coisa bem importante, vocês vão ter aulas de inglês lá no Centro de Mídias e é importante que vocês acompanhem essas aulas também, para que vocês possam ter a presença, fazer as atividades que os professores pedirem para vocês lá. Depois que vocês fizerem, quando nós voltarmos, acredito que depois de julho, eu olho todas as atividades que vocês fizeram e atribuo uma nota. Mas nós não podemos deixar de ter as aulas de inglês comigo. Hoje eu trouxe para vocês uma aula que fala sobre o trailer de um filme, filme esse que é o Black Panther. Antes de eu começar a aula, eu vou beber um pouco d'água porque é importante. E eu vou pedir para que vocês se organizem na questão do estudo. Como assim, Teacher, me organizar com a questão do estudo? É, você não vai estudar qualquer aula, seja a minha, seja de outro professor, com a televisão ligada e o celular ligado. Você não vai estudar com barulho ao redor de você. Então, escolhe o lugar onde você pode se concentrar e assistir a aula de uma forma tranquila, seja no quarto, seja na cozinha, seja na sala, um lugar onde você pode colocar o seu carderno, sua caneta para anotações e fazer todas as coisas certinhas. Porque assim você vai melhorar o seu estudo. Aqui em casa nós estamos fazendo assim. A Ana Paula, geralmente, ela está estudando para a faculdade, ela está fazendo pedagogia, ela está estudando no quarto. Ela estuda lá na escrivaninha dela. As meninas, geralmente, elas estudam comigo, então eu tiro todas as distrações, desligo os computadores e coloco elas sentadas para que elas possam fazer as atividades. Então, se concentrar é muito importante. Aqui, depois desta aula, eu vou pedir para que vocês assistam ela até o final, porque aqui eu vou dar todas as dicas para que vocês possam responder as questões. Após a aula, eu vou mostrar para vocês um link pelo qual vocês vão responder as questões relacionadas a esse trailer. Então, vai ficar muito tranquilo e vocês vão gostar demais. Geralmente, quando eu estou com vocês lá no auditório da escola, eu coloco o trailer do filme para vocês assistirem três vezes. A primeira vez, sem legenda e em inglês. Totalmente em inglês. A segunda vez, eu coloco com o áudio em inglês e a legenda em inglês também, para que vocês possam associar o som à palavra escrita. E na terceira vez, eu coloco em inglês, claro, com a legenda em língua portuguesa, para que vocês possam tentar descobrir mais palavras associadas. Só que nós estamos em casa. É capaz que eu coloque os três vídeos para vocês e vocês vão dormir, vão fazer alguma coisa, vai comer um pedaço de pão, vai atrapalhar o irmão que também está estudando. Então, para não fugir, para não fazer com que vocês sumam da frente da tela do celular ou do computador, eu vou passar somente uma vez. Mas calma. Áudio em inglês e legenda em português. Depois disso, nós vamos começar a aula. Ok? Então, let's start. Eu vejo os deuses que voam, eu vejo men que construí armas que eu não consigo nem imaginar. Uh-huh. Eu vejo aliens que caem no céu. Yeah. Mas eu não tenho que ver qualquer coisa assim. Eu vejo mais guia-tei. Eu vejo mais guia-tei. Eu vejo menos. Eu vejo mais guia-tei. Eu vejo mais guia-tei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar o início do trailer. Ele diz assim, I've seen gods fly. Quando eu uso essa estrutura que está em azul dizendo I've seen, eu estou dizendo que eu vi deuses voando. E essa estrutura está no Present Perfect. O que é o Present Perfect? É um passado que não tem data. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o meu whiteboard, que é a minha lousa interativa para que vocês possam entender exatamente o que eu quero passar para vocês. Então, nós temos aqui duas frases. Vou colocar a frase que está lá no texto. I've seen gods fly. Bonitinho, que não está lá. E eu vou colocar uma outra frase. I've seen gods fly. Fly saw, sorry. Yesterday. Então, eu coloquei lá as suas frases. I've seen gods fly. Eu vi deuses voando. E I saw gods fly yesterday. As duas frases, se você parar para ver, a tradução, elas estão no passado. Só que, esta frase aqui, ela está no passado, mas não tem uma data. Então, quando você fala uma frase no passado, mas que ela se remete ao seu presente, eu vi deuses voando. Nossa, legal. Quando? Só vi. Diferente dessa frase que aqui embaixo está no Simple Past, que é um passado que começou no passado e acabou no passado. Eu vi deuses voando em uma data determinada. Quando que foi essa data? Ontem. Então, essa é a diferença do Present Perfect para o Simple Past. Então, um acontece no passado, mas não tem data. E o outro acontece no passado e volta para o presente. Oh, desculpa. Acontece no passado e acaba no passado mesmo. A próxima frase diz assim. I've seen men be the wipples. Então, nós temos ali a palavra man, de azul, que significa homens. Então, homem em inglês é man. Homens, man. Virou a diferença? Quando eu vou falar um homem só, a minha boca, ela abre mais. E quando eu vou falar homens, minha boca, ela abre menos. Vamos ver a frase que está entre parênteses. The man is happy. O homem é feliz. Men are happy. Homens são felizes. Então, fica essa dica para vocês. Ok? Aí nós temos a frase that I couldn't even image. Então, só para a gente contextualizar. I've seen God's fly. Eu vi homens, eu vi Deus zoando. I've seen men be the wipples. Eu vi homens construindo armas. That I couldn't even image. Que eu nunca poderia imaginar. E aí eu coloquei, coloquei de azul, destacado, a palavra could. Could, ele é uma palavra que serve como modal verbo. Ele auxilia o verbo. Só que esse could, e eu vou mostrar para vocês aqui na Whitebird, ele é muito utilizado. Ele é muito bom de ser utilizado. Porque ele é perfeito para ajudar os verbos. Quando eu digo, I can't play soccer, eu estou dizendo que eu sei jogar futebol. Quando eu digo, I can't ride a bike, eu disse que eu sei que eu tenho a capacidade, a habilidade de andar de bicicleta. Mas, lá no texto está falando assim, I could not even image. Digamos que você podia fazer algo e hoje você não pode mais fazer algo. Por exemplo, digamos que antes você podia, você pode, hoje você pode jogar futebol, mas você não pode mais. Então, você vai fazer o quê? I could play soccer. Eu podia jogar futebol. Enquanto aqui eu posso, no presente, eu posso jogar futebol. Aqui é um, I could play soccer. Eu podia, eu conseguia jogar bola. Hoje eu não consigo mais porque a idade chegou e não me permite mais ter essa habilidade de jogar. Então, lembra de uma coisa. Can é no presente e o could é no passado. Os dois significam a mesma coisa. Só que uma no presente, outra no passado. Para você não ficar perdido. Qual a explicação? Quando ele diz, I can't ride a bike, eu posso andar de bicicleta. E a segunda frase, that they never could, que eles não podiam. Alguma coisa. I've seen aliens drop from the sky. Então, as palavras que eu sublinhei aí são drop from. Drop from é um frasal verb. E o que é um frasal verb? Frasal verb é um verbo de duas palavras. Um exemplo bem bacana em português é esse que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu já falei para vocês eles algumas vezes. Mas, é sempre bom mostrar novamente para vocês não ficarem... Para vocês relembrarem, porque também faz tempo, né? Nós temos aqui o verbo jogar em português. Jogar é jogar alguma coisa. Quando eu digo jogar fora, ele já perde o sentido de jogar. É como se eu quisesse jogar. Ah, vou jogar fora. Vou jogar fora alguma coisa. Vamos desfazer daquilo. Em português, nós temos alguns frasal verbs. Mas, em inglês, nós temos muitos. E eles usam muitos frasal verbs. Professor, como que eu decoro o frasal verb? Você não decora. Você vai aprendendo. Por exemplo, eu tenho aqui um verbo, um frasal verb bem bacana. Fat chance. Muitas pessoas vão falar, nossa, chance gorda? Porque fat é gordo e chance é chance. Só que, digamos que você tem um amigo que você gosta de pedir coisa prestada para ele. Você devolve tudo bonitinho. Então, fica tranquilo. Só que ele não tem o hábito de devolver para você as coisas. Digamos, você pede dinheiro emprestado, ele nunca mais vai te devolver. Aí, chega você. Oh, man. Dá dinheiro aí para mim? Tem como você me emprestar? Mas, você sabe que ele não vai te devolver. Você vai falar para ele. Fat chance, mano. Sabe o que é isso? Sem chance. Eu tenho certeza que você não vai me devolver. Então, eu não vou te emprestar. Então, existem muitos outros frasal verbs. E nós vamos aprendendo com o passar das aulas. Só que aqui, no caso, drop from. Vamos aprender o que significa drop from. Quando essas duas palavras estão together. Ou seja, estão juntas. I've seen aliens drop from the sky. Eu vi aliens descendo do céu. Então, drop from significa descendo do céu. Tudo bem? But I never seen anything like this. Ah, mas eu nunca vi. Porque o never significa nunca. E sim, eu já aprendi o que significa nunca vi. Anything. Nada. Like this. Nada como gostar disso? Nada gostar disso? Será que é isso que significa o like nesse caso? Turma, nós temos que aprender que o inglês é uma língua bem preguiçosa. Uma palavra tem vários significados. Uma dos significados. Nós temos aqui a palavra like. Que ele pode significar gostar. Quando eu digo I like you. Eu gosto de você. Mas o like, ele também pode significar uma conjunção. Ou seja, pode significar como. Por exemplo, Hulk like fire. Como nós vemos lá em Thor Ragnarok. E nós também temos o like como uma slang ou uma gíria. O like, por exemplo, this is good. Vamos lá. This is good like chocolate. Chocolate. Como que eu estou comendo alguma coisa bem gostosa. Eu digo, ah, this is good like chocolate. Ah, isso é gostoso. Tipo chocolate. Vamos assim dizer. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa dica para o like. Que tem algumas traduções diferentes. Gostar. Uma conjunção como. Como aqui no caso. E uma gíria tipo. Aqui no caso é uma conjunção. Como eu coloquei na frase. Rook like fire. Não é que o Hulk gosta do fogo. É que o Hulk é como o fogo. Igual. Semelhante. Tudo bem? Continuando. Nós vamos lá. How much more are you hiding? Aí nós temos aquela grande diferença. Que todo mundo fica confundindo. Ah, e qual que é a diferença de how much para how many? Aí nós temos lá a frase. How much more are you hiding? Quanto mais ou o que mais você está escondendo. E aí eu coloquei embaixo de vermelho. Many countable. Countable é algo que você pode contar. Por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá para contar. A pergunta que tem. A pergunta que está ali em vermelho diz assim. How many students are here? Quantos estudantes tem aqui? Você pode contar o número de estudantes. Só que quando você pergunta. How much more are you hiding? Quanto mais você pode nos esconder. Quanto mais o que? Você não sabe o que é. Então, how much? Para coisas incontáveis. How many contáveis? Acredito eu que tem uma pergunta lá no link. Para depois vocês responderem. Tá bom? We are home. Estamos em casa. Perfeita essa questão. My son. It's your time. Então, eu coloquei de vermelho, de azul, sorry. Um possessivo pronome, que é um pronome possessivo. O que significa o quê? Que ele representa a posse. Quando eu coloco aqui, her car, o carro dele. E her car, o carro dela. His ball. A bola dele. Eu estou dando o dono. Por isso que é um possessivo pronal. Ou um pronome possessivo. Que a pessoa, ela tem para si. Se vocês quiserem, eu posso dar até alguns exemplos para vocês. Aqueles que vocês já conhecem, já usam direto. Por exemplo, nós temos aqui my car. Meu carro. His ball. A bola dele. Her money. O dinheiro dela. Isso é importante saber. And your class. Sua aula. Ok? Todos esses que estão na frente, são possessivos pronomes. Ou seja, pronomes possessivos. Que indicam que você possui alguma coisa. Tudo bem? Continuando. Vamos voltar lá para a aula. Nós temos a frase, you get to decide. E aí, nós temos ali o verbo get. Que é o verbo da preguiça. Eu já expliquei para vocês. Você fala de usar eles de várias formas. Para significar várias coisas. Que nem quando eu estou falando que eu vou ligar. Que eu liguei para você. Eu falei, I get you. Eu liguei para você. Você aponta assim, oh, I get you, man. Oh, please. Que é melhor. Que é mais fácil do que falar, I call you. Você pode falar, I call you. Só que você esqueceu como é que fala ligar em inglês. Você usa, I get you, man. Please. E aí, eu costumo chamar ele de lazy verb. Ou verbo da preguiça. Quando eu digo, I got a car. O got, ele está no lugar do buy. Que significa comprar. Então, eu posso usar o get para várias funções. Por isso que é o lazy verb, o verbo da preguiça. What a kind of king you are going to be. Então, nós temos lá. How much more are I hidden? Aí, a mãe do Black Panther diz. Aquela careca que está junto com ele lá dentro da nave. Diz. We are home. E aí, ela fica, ele se levanta. Aí, a mãe dele diz. My son, it's your time. Meu filho, chegou a sua hora. Esse é o momento. E aí, aquela amiguinha dele fala assim. You get to decide. Você tem que decidir. What kind of king you are going to be. Que tipo de rei você vai ser. Notem que a palavra, que as palavras we are going to, elas representam o futuro. Sempre que aparecer verb to be e going to junto, significa que ele está no futuro. Posso dar um exemplo? I'm going to the church. Eu vou para a igreja. Uma coisa que vocês vão ver lá nas questões, nós temos aqui a palavra king. Significa rei. Lembra como que se fala rainha em inglês? Queen. Lembra daquela banda Queen? Que eu dei até uma aula para vocês que vocês filmaram lá. Eu no I Want to Break Free. Então, por favor, tá? Não se esqueçam. King, rei. Queen. Rainha. E, deixa eu só voltar rapidinho. E essa estrutura em azul, que vocês estão vendo aqui, significa sempre futuro. Algo que vai acontecer no futuro. Tudo bem? Prosseguindo, eu tenho aqui, don't freeze. Don't speak. Don't touch here. Sempre que aparecer dessa forma, ela está na forma imperativa. É uma forma assim, que expressa um comando. Que nem quando você está lá no hospital e a enfermeira fala, silence! Ou, hang on! Espera aí, você está andando devagarzinho. Lá, seus colegas estão tudo na frente. E você está cansado, porque você comeu muito e é meio fortinho. Para não falar gordinho. E você não consegue andar rápido. Aí você fala, hang on! Hang on! Esse hang on significa, espera aí! Ok? Que são formas imperativas. E aí, o Black Panther fala, I never freeze. Lembrando que don't freeze é não amarela, não congela, não paralisa. E ele fala, I never freeze. Eu nunca amarelo, nunca congelo, nunca me paraliso. Aí nós temos o inimigo dele. Gente, eu não lembro o nome dos inimigos, nem dos personagens. Eu lembro do Black Panther mesmo, tá? E ele diz assim, I wait my entire life for this. Eu me esperei a minha vida inteira por isso. Notem que a frase em azul, a palavra em azul, ela está no past, que significa passado. Nem, por exemplo, quando eu digo, I liked it very much that day. Eu gostei muito daquele dia. Hi, teacher! Como é que eu sei que a frase está no passado? Como é que eu não sei? Me ajuda aí. Gente, não tem muito segredo. Quando a frase está no passado, você tem que entender que o verbo, ele muda. É diferente. Por exemplo, eu vi. Eu vejo. I see. Eu vi. I saw. Mudou. Eu sei. I know. Coloquei errado. I know. Eu sabia. I knew. E aí tem algumas outras formas também. Como, por exemplo, I wait, que significa esperar. Eu espero. I waited. I waited. Eu esperei. A maioria dos verbos, vocês vão perceber que eles vão terminar com ed, quando eles são verbos regulares. Esses aqui de cima que eles mudam, são verbos irregulares. Que segue aquela tabela que muitas vezes os professores pediram para vocês decorar, que eu vou deixar aquela tabela sem necessidade nenhuma, porque você vai aprendendo com o passado do tempo, não com decoreba. Eu mesmo não aprendi com essa decoreba, porque eu nunca estudei com aquela tabela. Aí nós temos aqui o verbo, quando ele termina. I play, eu joguei, eu brinquei, eu fiz e eu brinco, eu jogo, eu faço isso. E I played, eu coloco o ed. Notem uma coisa bem interessante, que aqui o verbo, ele termina com o y, mas antes vem uma vogal. Então, você só coloca o ed. Diferente de quando, eu vou colocar aqui, I cry, eu chorei, eu choro. E eu vou colocar o chorar no passado, que seria, I cried. Nota que quando o verbo, ele termina com o y, mas antes vem uma consoante, você arranca o y e coloca i, e, d. E também tem a outra, que é bem simples. Quando eu falo, I dance, eu danço, termina com o e, então não tem muito segredo, não. I danced, só colocar o d no final. Então, aqui nós aprendemos a como colocar o verbo no passado. Não se desespera, só lembra que quando o verbo vai para o passado, ele muda. E aí você vai aprendendo com o passar do tempo. Não tem por que você ficar decorando, porque até se você ficar decorando, você vai ser aquilo que eu chamo lá de Dictionary Man ou Grammar Man, que vai ser o homem gramático do dicionário ambulante, ok? E the word is gonna start over. Aí nós temos a palavra gonna, que é a contração de going to, essa aqui que nós já aprendemos no outro slide. Então, se você lembra que quem fala inglês, quanto menos ele fala, mais ele entende. Então, eles vão contrair o máximo que eles podem. Então, vai se adaptando a essa mudança que acontece na língua inglesa. E aí eu tenho aqui uma palavrinha que se chama start over. Nós temos o game over, que significa jogo por cima ou fim de jogo. Se você falar game over, você vai falar, nossa, jogo por cima. Não, é fim de jogo. E start over, significa começar novamente. Ou reiniciar, caso você queira usar dessa forma. Tudo bem? Pode ser que seja uma dica para vocês lá na hora que vocês fazem a atividade, viu? I'm going to burn it all. Eu vou queimar isso tudo. Lembrando que o it, ele serve para objects and animals. Então, o it, ele serve para tudo. Meu copo, para minha garrafa, beber água é importante, tá? Não bem que vocês estão em casa aí, mas bebe água para vocês fazerem com que o corpo de vocês, eles... Ele tenha líquido. Porque quando vocês ficam o tempo todo em casa sem beber água, sem fazer nada, o corpo de vocês, eles pedem água também. Da mesma forma que pede comida e vocês estão comendo direto. Então, my cell phone is it, um monte de coisa é it, mas eu sou he. E tem alguns alunos aí que são it, tá? Mas é só para brincadeira. Continuando, nós temos aqui três frases bem bacanas que eu gostaria de conversar sobre elas com vocês. What happens now determines what's happened to the rest of the world. Vou explicar primeiro o rest, que ele está de azul. Que ele tem many meanings, ele tem vários significados. Aqui no caso, está como o resto mesmo, mas ele também pode significar descansar. You will find rest. Você precisa procurar descansar. Ok? Então, vamos ver que o rest, ele tem alguns significados. Eu dei dois para vocês aqui. Mas, voltando a essas frases que estão de amarelo. What happens now determines what happens to the rest of your world. É bem interessante no momento que nós estamos vivendo. Por que que está falando? O que acontece agora determina o que acontecerá no resto, para o resto do mundo. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estudando em casa, determina o que vai acontecer no restante do mundo. Se nós estamos em casa só por estar sem fazer nada, quando a pandemia acabar, pode ser que você fique para trás. Muitas pessoas estão estudando online, muitas pessoas estão se melhorando profissionalmente ou pessoalmente online. E quando nós saímos do online e fomos para o mundo real, isso pode ser uma vantagem muito grande para você. Então, o que acontece agora, nesse momento que você está estudando, determina o que vai acontecer com você no resto do seu mundo, no resto da sua vida. Aqui no caso, ele falou no resto do mundo, mas pensa no seu mundo, pensa na sua vida. Então, se dedica em casa agora, que vai ser muita vantagem para você no futuro. E eu posso testemunhar isso para vocês, porque eu nunca pensei que estaria dando aula online para vocês e hoje eu estou fazendo isso. Então, eu estou me preparando para poder fazer o meu melhor para vocês. Continuando aqui, nós temos Wakanda Forever, que significa Wakanda para sempre. Wakanda, lembra, vamos testar ali no Black Panther, tá bom? E Let's Have Some Fun. Esse Let's Have Some Fun, o Let's significa Let's Use, Vamos Nos, ou quando eu digo Let's Play, Let's Jogging, Vamos Pular, que é bem bacana também. E esse Let's, ele vai significar Vamos Fazer Alguma Coisa. E Let's Have Some Fun, é Vamos Nos Divertir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham adorado essa parte da aula. Todas as questões com relação ao vídeo estão aqui, vou mandar esse link para vocês. Lá no Google Classroom vai estar o link, você clica no link e vai abrir essa página para vocês. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão apertar o Play e aí vai começar a fazer algumas perguntas. Vai passar o trailer e aí vai estar falando aqui, What does the Planted Black Mirror? O que significa Black Panther? Vou responder essa para vocês, porque essa está fácil. Eu vou colocar, ah, isso significa Pantera Negra. Aí você pode submeter, vai ver se você acertou ou não. E você continua respondendo as questões. Você aperta aqui em Continue e aí ele vai continuar para vocês. Nota que aqui cada bolinha desse é uma pergunta. Então, todas as perguntas vão ser relacionadas à aula que eu acabei de entregar para vocês, acabei de passar para vocês sobre o Black Panther. Eu espero que vocês gostem muito. Eu respondo todas as questões corretas e depois manda para mim lá no Google Classroom, que eu vou acompanhar tudo o que vocês fizeram. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E os vejo novamente na próxima aula, que pode ser Listening to the Lesson, pode ser uma aula como essa, ou pode ser alguma outra que eu vou trabalhar com vocês para trabalhar as habilidades e competências que vocês precisam adquirir com a língua inglesa. Bye-bye, have a good day, okay? See ya!